Abriu, hein? Abriu, vambora, vambora, vambora que abriu Vamos manter, é o treino, vamos pra cima E cortou, cortou tudo Ah, é o treino, o treino, o treino E o treino E o treino, o treino, o treino E o treino, o treino, o treino E o treino, o treino, o treino, o treino E o treino, 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 o tre Bora, 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 hein, os caras continuam no revezamento sem dó, sem parar, sem cair o ritmo Coisa linda, vamos dentro do pilotão, do nosso treino Coisa linda, vamos dentro do pilotão, do nosso treino Coisa linda, vamos dentro do pilotão, do nosso treino Coisa linda, vamos dentro do pilotão, do nosso treino